Para suprir a necessidade de espaço para a prática do esporte mais desejado pelos brasileiros, foi criado aqui em Santa Cruz Palmeiras um campo de futebol todo especial para essa prática. O espaço Camisa 10 Futebol Society conta com um campo de grama sintética de ótima qualidade e mede aproximadamente 860 metros quadrados. A ideia de construir o campo surgiu de uma brincadeira entre dois amigos, Márcio e Rodrigo, que são apaixonados pelo esporte. Eu estou aqui com o Márcio e com o Rodrigo, que tiveram a ideia de ter esse espaço aqui de lazer, que é o Camisa 10 Futebol Society, que foi para a alegria dos homens, mas para a tristeza das mulheradas, que vão ficar em casa, as esposas, os namorados, que vão ter que deixar os homens virem aqui. Márcio, fala para a gente, como que surgiu essa ideia? Surgiu numa, na verdade foi numa brincadeira comigo e o Rodrigo, né, de montarmos isso aqui e aí hoje está realizando essa nossa brincadeira. Durante o dia terá uma escolinha de futebol para crianças com profissionais do Botafogo do Rio de Janeiro e à noite e finais de semana o campo está liberado para ser alugado aos amantes do futebol. A partir da semana que vem vai estar sendo divulgado as inscrições, né, aí vai estar disponível, vai ter um professor, existe um profissional que vai estar treinando eles, entendeu, e esporadicamente vai ter um olheiro que, se houver uma criançada com qualidade no futebol, vai estar levando para fazer teste no Botafogo do Rio de Janeiro. Rodrigo explica como foi feito o campo artificial. A grama é sintética, né, feita uma compactação no solo antes, aí a grama, areia e agora uma borracha para ficar um pouco mais macio e pesar um pouco também, que é um tapete, né. Então vai ter que ter um todo com cuidado também para as pessoas que forem aqui usufruir do campo, também tem que ter um calçado especial, seria isso? É, a chuteira é de futebol society, né, ela tem um cravo bem baixinho, diferente da chuteira. O tênis de salão também pode, só que escorrega um pouco, né. E essa grama, a gente escolheu uma grama que não queima e não rala, né, algumas ralam, essa não, essa a gente escolheu uma grama um pouquinho melhor. Brincadeira com qualidade, que é o que mais importa, né, para não precisar ter mais qualidade na prática de esporte, que é o mais importante, né. No local ainda existe uma lanchonete para que as pessoas aproveitem o máximo do espaço. As mulheres também podem participar desse esporte. E segundo um dos proprietários do campo, Rodrigo Manuel, já existe um horário reservado para o futebol das mulheres. Eu falei assim, tristeza das mulheradas, mas vocês tiveram também um cuidado de ter um pedacinho ali, um barzinho que as mulheres podem ficar sentadas ali, assistindo futebol do marido, né. Mas, por incrível que pareça, já tem um horário sendo reservado para as mulheres jogarem. Já ligaram para a gente, estão procurando umas meninas para jogar e a lanchonete também, serve tanto para os homens como para as mulheres, né. Vai ter água de coco, açaí, lanche, né, vai ter bastante coisinha. O primeiro jogo do campo foi com os alunos da creche Nossa Senhora do Rosário. Isso, nós convidamos algumas entidades, né, entre elas a creche Nossa Senhora do Rosário, que está aqui com os meninos, né, que estão sendo treinados pelos profissionais da creche. E para trazer esporte, mostrar que o esporte para a criançada é bom, que tira das ruas, tira das drogas, que é o mais importante, né. E essa parte social, então, vai continuar? A gente pretende continuar, até com a escola do Botafogo, tem um percentual, que a gente vai definir ainda, para as pessoas, para as crianças carentes, né. Às vezes a pessoa não pode pagar uma mensalidade, a gente tem interesse em ajudar também. Os adolescentes e crianças aprovaram o novo campo, e o jogo terminou empatado por 6x6. Eu estou aqui com o Antônio, que é da creche Nossa Senhora do Rosário, que aí deu início, que experimentou pela primeira vez o campo. O que você achou, Antônio? Ó, eu achei muito legal, mas, sabe, ó, eu mesmo assim não consegui dominar muito a bola, que é uma coisa muito diferente aqui na nossa cidade, e eu mesmo nunca tinha jogado no campo desse daqui, sabe. Eu mesmo não tenho muito domínio, mas achei muito legal, viu, olha, foi muito legal mesmo. Você aprovou, então, aí o gramado? Olha, eu aprovei, viu, muito legal, viu. A monitora da creche aprovou a iniciativa de um novo espaço para o esporte. Na verdade, foi muito bom, né, esse evento de hoje, no caso, e trazer lazer aqui para a cidade, né, que está faltando um pouco, e isso já é um bom incentivo, né, para as pessoas estarem aqui interagindo, né, como está trabalhando, que eu sempre trabalho com eles na inclusão social, para eles estarem interagindo com outras pessoas também. O campo fica na rodovia Dionísio Bortoloto, 524, na entrada da cidade. Maiores informações e locação do espaço, você deve ligar para o telefone, 19-99202-4447, ou pelo Facebook, Camisa 10 Futebol Society. O campo fica na rodovia Dionísio Bortoloto, 524, na entrada da cidade.